Pessoal, esse aqui é um tubo de 3 polegadas, tá? Um tubo que a gente chama de tubo de aço carbono sem galvanização É um tubo industrial redondo ou simplesmente tubo redondo, tá? Tem gente que chama de tubo de aço carbono, tubo preto, enfim É o tubo que não tem o tratamento de galvanização, aquele pra proteger da ferrugem E esse tubo aqui é um tubo muito usado pro pessoal que vai fazer escada caracol Aquela escada em espiral, tá? Então, como eu falei, ele tem um diâmetro de 3 polegadas, o que vai dar 7 centímetros E pra escada, na verdade, não é com essa espessura aqui, tá? Essa aqui é uma espessura de 1.2 milímetros, é uma parede, é uma espessura fina O que o pessoal costuma usar é esse diâmetro, que vai dar 7 centímetros Porém, numa espessura mais grossa, tá? Que eu vou mostrar agora Esse aqui, pessoal, é o tubo que o pessoal costuma usar Com essa parede aqui, ó Na espessura de 2.65 ou 3 milímetros Eu vou aproximar esse aqui, fica melhor pra vocês terem uma noção Uma melhor noção da espessura, tá bom? Eu aproximei aqui, pessoal, pra vocês verem que é uma espessura bem grossa Porque uma escada caracol, ela tem que ser uma escada reforçada Que aguente o peso, tá? Porque vai ter pessoas subindo e descendo o tempo todo Então agora eu vou mostrar os degraus Para esse tipo de escada caracol que eu tô mostrando pra vocês aqui O tubo, tá bom? Então vamos lá E aqui, pessoal, eu tenho alguns tamanhos de degraus, tá? Degral caracol, xadrez, que a gente chama Pra usar naquele tipo de tubo de 3 polegadas Que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? E aí no mercado você vai encontrar Degral com tamanhos diversos, tá vendo? 65, 70 centímetros, 50 centímetros, 55 E aqui também tem um patamar Que seria, no caso, a base da escada caracol, tá bom? Então, só pra reforçar aí O tubo que você vai usar pra tá fazendo esse tipo de escada É um tubo com um diâmetro de 3 polegadas O que vai dar mais ou menos aí 7 centímetros e meio Tá? Pra esse tipo de escada caracol E lembrando, super importante É você estar atento à espessura Que é na 265 ou na 3 milímetros, tá certo? Então esse aí foi mais um vídeo pra ajudar Se não for inscrito, já se inscreva no canal E deixe abaixo aqui no comentário O que você achou desse vídeo, tá certo? Até um próximo vídeo aí